É, tá complicado, hein? Complicado. Pessoal, vamos aqui a notícia. Não deu pra me fazer ontem, vocês viram que eu cheguei tarde e tive que fazer o vídeo, né? Enfim. Olha essa outra bomba aqui. Horizon Forbidden West deve chegar em breve ao PC. Que maravilha, hein? Que delícia, cara. É. Vamos lá. Vamos lá. Recentemente tivemos a classificação de Horizon Forbidden West Complete Edition para PlayStation 5, o qual teria o jogo base mais a expansão Burning Shores. No entanto, parece que outras plataformas também irão receber o título. O conhecido leaker Bilbil Khan, que é o cara que nunca erra, hein? Por isso que isso aqui é basicamente um porficial, né? O qual todo mês vaza com precisão os jogos da Plus. Acaba de informar que Horizon Forbidden West Complete Edition chegará em breve através do Steam e Epic. Ai, meu Deus. Abre aspas. De acordo com nossas últimas informações, o exclusivo do PlayStation será lançado para PC e não é outro, senão Horizon Forbidden West Complete Edition. O jogo estará disponível normalmente no Steam e na Epic. E parece que os jogadores de PC não precisarão esperar muito para jogar o mais novo título da franquia do Horizon. De acordo com o Bilbil Khan, o jogo chegará na plataforma em menos de um mês a partir de hoje. Faz um ano e sete meses desde que o Horizon Forbidden West foi lançado para a PlayStation 5. Batendo com o tempo estimado de dois anos que os jogadores precisam esperar para que os jogos cheguem ao PC. Sendo que a versão Complete Edition vai sair simultânea. Ou seja, Burning Shore, que é uma stand-alone, vai ser lançado menos de um ano. Ainda mais muitos jogos da Sony que chegarão ao PC, considerando o fato de que os próximos serão Horizon Forbidden West. O estúdio pode estar dando preferências às sequências dos jogos já lançados na plataforma. O que significa que God of the Ragnarok pode não demorar muito. Horizon Forbidden West se passa e fala que o jogo se passa, blá, 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 enfim. Ai, meu Deus do céu. E a Sony, ela não cansa de fazer essas merda, né, cara? Meu Deus do céu, cara, olha. Eu não sei nem por que que eu faço esse vídeo, porque é claro que eu vou reclamar. É claro, é claro que vai ficar aquela reclamação. E o pessoal que vai falar, mas, pô, veja bem, quase dois anos depois. Ai, meu Deus do céu. Continua com essa ideia estúpida de desvalorizar a marca. Isso, pra mim, desvaloriza a marca. Isso não valoriza a marca em coisa nenhuma. Se fosse algo que valorizasse a marca, a Nintendo já teria migrado, já teria feito isso há muito tempo. Sabe por que ela não faz isso? Muito simples. Por que eu acho que desvaloriza? Porque simplesmente, ainda mais quando o jogo não tem foco no online, como é o caso do Horizon, ele vai ser um jogo, basicamente, pirateado pra cacete. Os caras vão tacar o foda-se e vai piratear. E vai vender ali algumas centenas de milhares de unidades, o que, sinceramente, pro trabalho que os caras têm de fazer o porte do jogo, que eles dizem que dá um trabalho imenso portar jogo pro PC, será que compensa? E vai lançar ainda, ainda, segundo o vazamento, vai lançar uma Complete Edition simultânea. Eu não aguento isso, não, cara. Eu não aguento. Ai, meu Deus do céu. Cara, sinceramente, é decepcionante. É broxante. Broxante. Cara, isso é ridículo. Eu nunca concordo. Eu sempre critiquei. Cara, olha só. Entenda meu ponto de vista. Se eu sempre critiquei o Xbox de fazer essa merda, eu não posso achar certo o Playstation fazer isso. E falar, precisa ganhar mais dinheiro. Não, cara. Se eu sou contra o Xbox fazer isso, marca de console, no geral, fazer isso, eu tenho que ser contra o Playstation. Eu estaria sendo hipócrita, porra. Como é que eu vou ser a favor de um bagulho que eu sempre critiquei o Xbox de fazer? Será que não entra na cabeça de vocês, porra? Não vou mudar a opinião. Não tem essa de... Ah, mas veja bem. Olha o sucesso que alguns jogos do Xbox fazem no PC. Legal, bacana. Mas mesmo assim, se a Microsoft se focasse inteiramente no console, faria o mesmo sucesso no console, cara. Entendeu? Então, assim, o que mais me irrita nelas, eu digo Microsoft e Sony, é que quando o jogo é lançado, olha só, ainda não... Isso aqui é um rumor. É basicamente confirmado porque é o francês lá, o carinha que vaza tudo. O que vai me deixar mais revoltado, é que eu vou ter certeza que a versão Complete Edition do PC vai ser mais barata que a versão Complete Edition do Playstation 5. Se eu tiver errado, já peço desculpas adiantado. Espero estar cuspindo pro alto cair na minha cara de novo, essa porra. Mas é o que sempre vem acontecendo. A Sony e Microsoft tem uma mania ritícula. Mesmo quando a Microsoft lança simultaneamente, como ela faz na maioria das vezes, lança PC, Xbox, por que que no PC é mais barato? Galera, me explica essa porra. Vocês são doentes mental, tem que ser mais barato na sua plataforma, cara. E não na plataforma alheia, porra. Meu Deus do céu, eu não consigo entender isso. E já tá me deixando de cabeça quente isso. Aí, como se não bastasse, presta atenção. O jogo base tá chegando quase dois anos depois no PC. Mas a Burny Short, que é uma stand-alone, já vai chegar. E foi lançado que é início do ano. Ou seja, não tem nenhum ano que foi lançado. E a Burny Short, querendo ou não, é uma stand-alone, ou seja, é um outro jogo praticamente. É como se fosse um... Imagina que é um Horizon... Ao invés de ser 3, é um 2.5. Porque tem ali uma campanha de 8 a 10 horas. É o tamanho de uma campanha de jogo normal. De campanha, assim, de linha reta. Tipo, enxarta de The Last, campanha de Gears of War. Campanhas curtas. Sabe? Então, assim... Aí você... Pô... Cara, é tudo pra irritar. É tudo pra irritar. Um mês merda da Plus. Portátil cortado no meio. Controle, desculpa, cortado no meio. Vou falar num outro vídeo sobre State of Play, que eu não tô nada animado. Cara, ela só faz tudo pra foder a marca. E de quem é a culpa? É do grande... Mestre de Ryan. Meu Deus, eu não vou ter que botar no modo avião, não, né? É do grande mestre de Ryan. O cara tá simplesmente acabando com o PlayStation e... Ou seja, se você parar pra pensar... A Sony lança mais jogos pro PC do que pra sua própria plataforma. Ah, mas os jogos já estão prontos. Cara, foda-se. O empenho dessa... Vaca, falando assim, é lançar mais jogos pra porra da concorrência do que propriamente pra sua marca. Sony, acorda, filha. Acorda. A gente quer... Cadê os jogos pra sua própria plataforma, cara? Cadê os jogos pra sua própria plataforma? Cadê o jogo do Wolverine? Cadê aí o modo facções do The Last of Us? Uma continuação do Uncharted? Algum anúncio novo do Gran Turismo? Gran Turismo 8? Só de nova geração? Um Horizon 3? Um Bloodborne 2? Cadê, porra? Não tem nada, cara. Caralho, só lança jogo pra essa merda de plataforma. E pra sua mesmo, você caga e anda. Meu Deus, cara. Que a empresa virou do vinho ao rio Tietê total, cara. A gente saiu de uma Ferrari pra tá num Fusca, cara. Meu Deus, cara. Olha, é simplesmente ridículo. Que empresa ridícula. Você tá ficando cada... Sony, você está ficando cada vez mais ridícula, cara. Ridícula. Meu Deus, a empresa que só pensa em lançar jogo pra PC. E 95% dos exclusivos não vende nada naquilo lá. Vende o quê? 20 mil, 30 mil unidades? Chega a ser uma vergonha alheia. Não bater nem mil jogadores no lançamento de um jogo. Porra, vê se toca, cara. Ser ridículo ao ponto dos seus próprios consumidores começarem a se questionar se vale a pena continuar na plataforma que eles escolheram. Seus próprios consumidores, eu não tô falando de consumidor que começou a jogar, comprou o Playstation no final da geração do 4 ou no início do 5, que estão ali 3 anos. Não. Pessoas que estão há 8, 10, 15 anos na Playstation se questionando. Pô, será que vale a pena continuar na marca? Porque, mano, preços exorbitantes, maioria dos jogos mais caros, lançamentos chegando... Seja se é um ano e pouco, às vezes 6 meses, como é o caso do The Last of Us. Ou então, às vezes, versões Complete Edition simultaneamente. Cara, aí eu pergunto. Vale a pena? Vale a pena continuar? Com tantas cagadas? Porque, sinceramente, cara, é como eu falei. Eu sempre gostei de consoles de videogames pela comodidade. Por ser cômodo. Eu não gosto de ficar montando... Ah, não, porque vamos escolher aqui... E essa peça aqui, assado... E, cara, não tem paciência pra esse tipo de coisa. Eu quero ligar o videogame e jogar. É só isso que eu quero. Não quero ficar pensando em configuração. Não, vou aqui no alto, no ultra. Vamos olhar como é que a sombra fica. Não, cara. Eu entro aqui, aperto, deixo a configuração do jeito que tá. Eu só quero jogar. Não quero pensar em peças futuras que eu vou comprar. Nada disso. Entendeu? Então, chega a ser uma coisa ridícula. Dos próprios... Eu mesmo, às vezes, me pego assim, pensando... Cara, será que, sinceramente... Do jeito que a situação tá, cara... Eu só vou ficar mesmo nos consoles pela comodidade. Porque, pô, exclusivo... Sabe? Tá perdendo... Tá perdendo a força. A empresa não quer mais saber de nada. E isso frustra. Fora que eu vejo que o empenho das empresas... É só lançar no PC. Como se os consumidores de PC... Caralho, fossem os caras que comprassem jogo pra caralho. Quando é um jogo ou outro que faz ali um certo barulho... De jogadores ativos. Não digo nem de vendas. Porque não mostra as vendas lá. Entendeu? Não, sinceramente, cara... É desanimador ver as empresas fazerem isso. Tanto o Sony como o Microsoft. O Microsoft, sinceramente, cara... Desanima. Eu vou deixar o link da matéria na descrição. Vocês comentem embaixo o que vocês acham dessa situação toda. Deixa o like. Compartilha. E se puder, não seja um pão duro. Vire membro do canal pra estar dando aquela força extra aí. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fica com Deus. É nóis. Fica com Deus.